E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos um vídeo de mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma querida historinha de gacha E antes de começarmos, já vamos lançar aquele super desafio Que eu duvido você deixar o like, se inscrever no canal e acertar o nome desse personagem bem aqui Comenta aqui embaixo o nome dele, se você acertar eu vou deixar um coração no seu comentário Mas se você não souber, não tem problema nenhum, deixa o seu like, se inscreva que você vai me ajudar muito mesmo E comenta aqui embaixo novas maneiras pra gente estar realizando o desafio E também novas historinhas pra nós estarmos reagindo juntos E galera, hoje eu preciso dar um super aviso pra vocês que é o seguinte Nesse sábado vai acontecer um super evento lá na live às 2 horas da tarde Onde vamos estar jogando Gartic juntos e os ganhadores das partidas vão estar recebendo Gift Cards de presente Também vou sortear Gift Cards durante as partidas e vamos reagir a gacha ao vivo juntos Galera, isso mesmo, e tudo isso na companhia da Flux Então garanta sua participação me seguindo, clicando no link que está aqui no primeiro comentário fixado Eu te espero lá, você vai ser super bem-vindo e prepare o sábado pra gente se divertir muito Bom, chega de enrolação, vamos ver o que interessa Hoje eu estou com uma história um pouco diferente É Memórias de uma Fada É uma história dublada Acho que só trouxe uma vez aqui no canal uma história dublada E eu tô, mano, muito ansiosa pra estar descobrindo essa história junto com vocês E tendo essa experiência muito legal aqui de uma historinha no gacha dublada Então vem comigo, vou contar até 3, vamos começar 1, 2, 3 e... Começou Criado e editado por Malu Olha que da hora Caraca Mano, parece anime Não, já curti demais As dubladoras, galera, e os dubladores Roteirizado e dirigido por mim Que no caso é a dona da historinha, né? Mano, muito legal Inspiração Midori Stories Oh, louco, mano Use fones de ouvido para a melhor experiência Memórias de uma Fada Olha Opa Vou até aumentar aqui Mano, o que está acontecendo com ele? O que aconteceu, amigão? Levanta, cara Opa E aí, o que aconteceu? Está procurando alguma coisa Mano, está muito bem feito, galera Eu já curti demais Opa Uma moita? Será o que tem atrás dessa moita? Eita É uma fada Uma fada Uou Caraca Você está bem machucada O que fizeram com você? Você Oh Olha a carinha dela, gente Não precisa ter medo Oh Ela não fala Olá, está com muito medo? Sua asa, ela está Quebrada Ai, tadinha Ai Calma Eu não vou te machucar Eu prometo Eu não vou te fazer mal Eu vou cuidar de você Oh Ele vai cuidar dela, pessoal Olha como ela é pequenininha Ai, parece uma formiguinha Mano, ela é muito pequenininha, velho Para onde ele está levando ela? Ai, colocou ela em umas folhinhas Eita Onde? Colocou dentro da água Opa Parece que ela está reagindo Eita Para onde ele foi? Ele levou ela para casa Gente Que bom que você acordou Eita Ela parece que está bem assustada Meu Deus Calma Calma, amiga Meu Deus, velho O Paranel está tentando voar, galera Mano do céu O que está acontecendo? Calma Eu não vou te machucar Socorro O Sequestrador Meu Deus Meu Deus, velho Que isso? Alguém me tira daqui Ai, meu Deus do céu Eu quero chutar ela E morreu Desmaiou Você não precisa ter medo de mim As suas asas estavam quebradas Por isso você não consegue voar Olha Então eu fiz um curativo Ele está te ajudando Eu prometo que não vou te machucar É uma promessa Que da hora Ele cuidou de mim Então eu acho que eu posso confiar nele Que isso? Nossa Pera Opa, parece que ela está começando Olha, o Henrique O que está acontecendo? Eu não consigo entender o que você disse Pera Então ele não está entendendo o que ela fala Só nós que estamos entendendo, pessoal Será que ele vai procurar? Ah, ele pegou um lápis e um papel para ela Será que ela sabe escrever? Meu nome é Primavera Yeah Não me lembro do meu passado Isso A única coisa que eu sei é o meu nome mesmo Boa Se eu voltar para a floresta Eu irei recuperar a minha memória Ah, então vai voar para a floresta, Henrique Caraca Ah, é verdade Então, eu não posso voar Ah Entendi Ele entendeu tudo Boa Boa Henrique Ela ficou emocionada Uhul Show, show, show Yeah Nós vamos nos divertir muito Que da hora, mano Imagina nós encontrarmos uma olfada Espalhada por aí, velho Querido Os jantais estão no fim Ah, mãe dele Boa A barriguinha dela está roncando Vocês escutaram Eita, a mãe dele Eu vou jantar no quarto, tá bom, mãe? Ok Eita A mãe dele vai achar um pouco estranho Que estranho Olha Xiii Ele entrou no quarto da irmã O que ele está fazendo? Eita, 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 pessoal Ah Xiii Ih, mano Vai dar ruim, galera Meu Deus A irmã dele vai encontrar ele lá Caraca Calma Tudo seu controle Cadê o nosso pratinho de Barbie? Iiii Mano, ele catou os pratos de Barbie da irmã Para dar comida para a fada Que bonitinho, gente Olha só Cadê ela? Olha, ela está comendo Ah, mano Que gracinha, velho Que vontade de apontar essas bochechas Muito legal Olha só Bom é que tudo da Barbie está para ela, né? Boa noite, primavera Boa noite Boa noite Oh E ele foi dormir Olha só Que bonitinhos Muito, muito legal E agora O que vai acontecer? Alguns dias se passaram E eles se divertiram bastante Jogaram videogame Comeram sorvete Ou tomaram sorvete Enfim Brincaram de piquiscoide Então os adultos não conseguem ver fadas? Ah Não Poxa Quando os humanos crescem Eles param de acreditar em fadas E assim as suas memórias com as fadas São substituídas Por uma infância normal Sendo assim, para eles Nós nunca existimos Poxa Eu quero ver uma fada Ah, que triste Quer dizer que minha mãe não consegue te ver? Não Entendi Poxa vida Ei Eu posso te chamar de Henry? Oh Ela tá querendo chamar de Henry Claro Que bonitinho Ok, Henry Mano Eu só tô com medo Que ele vai ficar triste depois Gente Porque ela vai acabar indo embora Mano Já tô sentindo isso Ah não Eu não tenho Uma reação precipitada Eu vou pra escola agora Caso minha irmã apareça no quarto Você se esconde, tá bom? É mesmo A irmã dele pode ver ela Ok Porque ela é uma criança também E não faça nenhuma besteira Tá Pode deixar Eu prometo que não recebe do quarto De jeito nenhum Eu prometo Ok Eu volto logo Eu volto logo Boa Será que ele vai contar pra alguém da escola? Um tempo depois Cheguei da escola, mãe Boa Que bom, meu filho Como foi a aula, querido Uuuu Ué Cheguei, primavera Uuuu Ué O que aconteceu? Ah Ela sumiu Cadê ela? Meu Deus Primavera Meu Deus Ele surtou, velho Ele surtou Primavera Você tá aqui Primavera Mano Meu Deus do céu Gente do céu Só falta ela estar com a irmã dele Eu procurei ela em todos os lugares Ai meu Deus Tomara que ela não tenha sumido Será que ela me abandonou? Será? Me espera Tem um lugar que eu não procurei Pera Eu corto também Eu pensei que era nesse lugar mesmo, cara Nossa E o que eu fiz essa vez? Onde você encontrou ela? Minha mochila escondida debaixo da sua cama Ela estava toda suja Então eu dei um banho e coloquei uma roupa melhor nela O que achou? Oh my God Meu Deus Será que ela tá se fingindo de boneca? Ficou Ele ficou corado Agora me devolve, por favor Eita E qual o problema? Ele pode brincar do que ele quiser O que? Não Só que ela foi um presente de uma pessoa muito especial Isso Sim Então foi a garota que você gosta Que deu essa boneca para você? Fique que sim Fique que sim Fique que sim Fique que sim, cara Fique que sim Só pra pegar ela de volta Então o Henry gosta de uma menina? Puxa Esqueci Ela tá escutando tudo Você pode me devolvê-la agora? Claro, claro Eita Agora Ela ficou triste Porque ele gosta de outra menina Ai meu Deus Eu acho que ela também tava gostando dele Ei O Henry tem desse presente Mano Olha o que a irmã dele tá fazendo Pois ok E agora? Vou ter que levar você pra escola comigo agora Já que a minha irmã te pegou no meu quarto É verdade Me desculpe E aí Ai Não Tá tudo bem Tá tudo bem Não fique se preocupando com isso Eita Guarda, guarda aí Guarda, guarda Nossa senhora Saiu correndo Eita E agora? E agora? Essa foi pro Boco Eu acho melhor não levar você pra sala de aula É perigoso Perigoso, maninho Verdade Tem razão E agora? Vai ter que pensar em outra estratégia A minha sala é aquela Uou Lá no alto Você tem alguma ideia? Que tal se você me deixar naquela árvore ali? Verdade E ela ficava esperando ele Eu consigo te ver na aula E no final da aula é só você me buscar Olha, mano Essa fatia é muito esperta Você é mojinha Boa, primavera Ih, foi um beijo na bochecha Vamos lá Meu Deus Ela tá impactada, mano Ela tá em choque Ela virou uma perceguinha Uma perceguinha De tão curada que ela ficou Eu volto logo Boa Será que as asas dela foram Curadas? Agora tá duvido no ar Oh, mano Nem são tão fofinhos Desce a árvore E agora ele vai Ih Nossa senhora Tá passando um monte de gente Meu Deus Bom dia, Henrique Bom dia, Taquete E aí? Vamos pra aula? Vamos Vai, vai, cara Vai Boa Será que ele vai contar alguma coisa? Bom dia, Henrique Bom dia Então Essa é a garota Que o Henrique gosta A primavera viu Nossa, mano Meu Deus, mano Tudo bem? É verdade que você gosta de Star Wars Mas eu acho que a primavera tá com ciúmes É verdade que você gosta de Star Wars Sim Sério? Sério? Eu também Eu também Vai cagar no mato Mano, meu Deus É muito eu, véi O que tá acontecendo? Toda vez eu me identifico com essas séries, mano Essas histórias Sentem-se todos A aula irá começar Ô, professor A aula acabou Estão liberados para o recuo Agora Henrique Você gostaria de experimentar um pedaço do meu lanche? Não fique tímido Mano A primavera vai surtar, véi Eita Meu Deus do céu, a primavera vai pegar fogo Nossa, no final da aula Estão liberados, alunos Que história legal, velho Meu Deus E aí, vamos pra casa? É, mas não vai dar Hoje eu vou ter que fazer uns projetos aqui na escola Eu fico aqui com você Não! Não! Precisa! Pode ir na frente! É isso! Ah, ok! Até amanhã! É isso, até! É isso, isso, isso! É isso aí, Henry! É isso aí, Henry! Mano, ela tá muito pistola, velho Ela tá muito pistola Ela tá muito pistola Olha a cara dela, velho! O que houve, primavera? Ela tá muito bolada, mano? Você deu uma mancada, Henry Você deu uma mancada, Henry Depois de uma semana, a primavera se recuperou A asa dela voltou A funcionar Suas asas Boa! Elas se recuperaram Isso! Eita! Isso significa que... Você vai embora? Ah... Ah... Ah, não! Tadinho! Henry! Não vai embora, primavera! Por favor! Não vai embora! Ai, meu Deus! Não chore! Tadinho! Fica, primavera! Ai, mano! Que dói, gente! Você precisa mesmo ir! Eu preciso voltar pra floresta! Preciso recuperar a minha memória! Você vai voltar! Claro! Eu voltarei! É pra você voltar mesmo! Pelo amor de Deus! Eu prometo! Do fundo do meu coração! Se ela tá prometendo, a gente vai acreditar! Muito, muito, muito! Ah, não, gente! Vou chorar! Ah, mano! Eu voltarei! É aí! Volta mesmo, primavera! Não dê mancada! Ele vai ficar te esperando! Ai, ela foi mesmo! Tadinho, gente! Ih! O que está acontecendo? Ela tá voando em direção... Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E tudo se repete! Mano! Só falta ela ter esquecido de tudo! Ela bateu a cabeça! A rainha voltou! Rainha? Rainha? Sim! Você é nossa rainha aqui nos reinos das fadas! Que bom que você voltou! Estávamos muito preocupados! Meu Deus do céu! Nós fizemos o seu trabalho enquanto estive fora! Espero que não se importe! Aqui está a sua coroa, Rainha Primavera! Mano! Ela é uma rainha, véi! Espera aí! Ela está lembrando de algo? Ah! Agora eu me lembro! Nossa! Tomara que ela não tenha se esquecido em! Quando eu fui parar com a chacada na floresta! Ah! Eu estava voando em velocidade bem rápida! Ih! Então, eu caí! Ah! Parece que foi a mesma coisa, né? Ih! Com isso tudo, a minha asa acabou se rasgando! Ah! Eu não conseguia voltar! O topo foi tão forte que eu perdi a memória! E foi aí que o Henry encontrou... Ela lembrou do Henry! Boa! Eu sou a rainha da natureza! Que bonitinha! Viva a rainha! Viva a rainha! Viva! Uhul! Viva! Viva a rainha da natureza! Viva a rainha da natureza! Que da hora! Bem-vinda de volta, rainha! Boa! Obrigada, fada do sol, água, dos animais e do dia! O gelo! Alguns dias depois... Para as fadas se passam dias, mas para os humanos se passam por anos! Você vai voltar! O Henry! Eu prometo! Virou um adulto se passaram anos! Estou fã do meu coração! E ele não vai conseguir mais ver ela! Eu preciso ver o Henry! Nossa, e agora? Ai, meu Deus! Aonde ela está indo? Aquela era a rainha! Nossa, mano! A nariz está até coçando de nervoso! E agora o que vai acontecer? Você é o Henry? Você é o Henry? Não! Vai na casa dele! Ai, meu Deus! Na casa dele! Pera! Ela veio... Cresceu! É você! Eu consigo sentir o seu cheiro em qualquer lugar! Caraca! Ela veio falar com ele! Tomara que ele lembre dela! Quanto tempo! Como é que você está? Caramba, você cresceu rápido, hein? Eu te disse que ia voltar para te ver! Ele não está vendo ela! Ele não está vendo ela, pessoal! Henry, você está estranha! Sou eu! Não lembra de mim? Ele cresceu, primavera! Ai, meu Deus! Você não consegue me ver? Espera! Quando os humanos crescem, eles param de acreditar em fadas! E assim, as suas memórias com as fadas são substituídas! Isso! Por uma infância normal! Ai, meu Deus! Não acredito! Oh, my God! Será que ele nunca mais vai lembrar dela? Ah, ela está caindo de novo! Isso é brincadeira! Não é! Não! Não! Não é! Não! Não! Você demorou muito! Pronta para ir para a universidade, Henrique? Ele já está na sacudade! Vamos! Até a voz dele mudou! Não! Henry! Henry, não vá embora! Não, não, gente! Não se vá! Que ruim! Henry! O que aconteceu? Será que ele conseguiu ver ela? Aconteceu algo, Henrique? Eu escutei alguma coisa! Será que... Funcionou? Deve ser só coisa da sua cabeça! Não! Continua falando, Primavera! Sim, sim! Deve ser! Então vamos? Ah, não! Vamos! Não! Continua falando, Primavera! Não! Isso! Ele realmente vai ignorar ela! E vai embora! Os anos se passaram... Gostei! Gostei você não... Ih, ele arrumou a namorada! Nossa! E é... Era ela? Me... Era a menina da escola aqui e a Primavera ficou com ciúmes! Nossa! Pera! Tem um nenê nascendo! É um menino! Qual nome vocês darão para ele? Que tal... Henry? Henry! Sim! Eu não sei porquê, mas esse nome tá sempre na minha mente! É por causa da Primavera! Sim! Seja bem-vindo, Henry! Nossa! Sete anos depois... Eu vou brincar! Henry, não vá muito longe, ouviu? Escute a sua mãe! Ok, mamãe, papai! Será que ele vai encontrar ela? Xiii! E agora? Ele vai encontrar ela! Meu... Deus! Olá, Henry! Ei! Ele encontrou... O filho do... Ela encontrou o filho do Henry! Ah, mano! Que da hora, véi! Nossa! Não acredito! Mano, que doideira! Meu Deus! Será que ele contou para o pai dele que ele encontrou ela? E o pai dele lembrou? Não acredito que não vai mostrar, mano! Mano, não mostrou! Ah, velho! Eu podia ter mostrado, assim, tipo... Ele falasse com o pai dele que tinha encontrado o mofado e tal... E o pai dele lembrasse de tudo! Ia ser muito louco! Mas, enfim, gente... Mano, eu amei essa história! Essa história tá incrível! Totalmente bem feita! Eu não faço noção de como essa história foi feita! O recorte dos personagens, as cenas... Muito parabéns aí! A criadora, que eu acho que é uma criadora... E todos os participantes envolvidos, mano! Muito, muito, muito legal mesmo! E eu vejo algum de vocês me perguntando... Cadê os créditos, as historias que eu posto no canal? Gente, todas as historias que eu posto no canal... Os créditos estão no primeiro comentário fixado! Infelizmente, eu não posso colocar nenhum link na descrição aqui do canal... Porque o meu YouTube boicota! Mas, eu sempre coloco todos os links do que tava na descrição... No primeiro comentário fixado, tá? Então, no primeiro comentário vai ter tudo aí direitinho, mano! Dando os créditos à criadora, que essa história ficou incrível! Parabéns! Gostei de verdade! E eu não vi nenhum tempo passar! E olha que essa história tem quase 30 minutos, galera! Mas é isso! Muito obrigada a todos vocês que assistiram! Deixe o like, se inscreva no canal! E não se esqueçam que sábado vai ter aí o evento no live às 2 horas! Hoje vamos aí jogar Gartic juntos! Reagir a Gartic juntos! E também sortear vários presentes pra vocês, beleza? Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram! E até o próximo vídeo! Fui!